Você quer comprar um semi novo de qualidade e procedência? Então vem para o Auto Shopping Nações Unidas, aqui na Avenida Nações Unidas, 22.505 em frente ao Shopping SP Market. São 20 lojas e mil carros esperando por você. Traz o seu usado, as lojas estão garantindo a melhor avaliação do mercado. Tem troca com troca e até compra o seu carro pagando à vista. E mais, financeiras avaliando seu crédito na hora, vistoria, despachante e corretora de seguros. E claro, muitas ofertas, vamos conferir. R2 Prime chegando com Honda HR-V EX-L 2020 com a digital bancos em couro por R$ 119,990 e tem Hyundai HB20 X-Style 2017. Manual com baixa quilometragem, todas as revisões por R$ 69,900. A RS3 veículos com Fit Twist 1.5, carro automático 2014, tem 60 mil quilômetros por R$ 65,990. E I30 1.8 GLS automático 2016 com teto solar e bancos em couro, R$ 84,990. Vemark Multimarcas com Kwid Intense 2023, painel digital, tem só R$ 16 mil quilômetros por R$ 59,990. E Gol 1.6 MSI 2020 completo, R$ 53,990. Na HES veículos tem Hyundai Santa Fé, sete lugares, 2012 com teto solar, pneus novos, o carro é blindado por R$ 70,990. E Fiat Uno Atrativ 2021 completo com baixa quilometragem por R$ 53,990. G3 Multimarcas, comprou? Transferência grátis. Tem Fiat Cronos 1.3 mecânico 2022 completo, R$ 35 mil quilômetros por R$ 70,990. E Chevrolet Tracker 1.4 turbo LTZ 2017 completo com teto solar e automático R$ 94,990. BN Motors chegando com Tracker LTZ 2015 com teto solar tem 80 mil quilômetros por R$ 74,990. E tem também IX 35 GLS 2011 110 mil quilômetros por R$ 56,990. A R7 Motors com Volvo V40 2013 tem 66 mil quilômetros por R$ 79,990. Do lado de cá você vai conferir Honda HR-V EX 2020 com 55 mil quilômetros por R$ 120,990. Na 3D veículos tem HB20X Estilo 2019 com carro automático por R$ 82,990. E tem também Honda Fit EX 2014 com carro automático por R$ 63,990. Vem buscar! Autoshopping Nações Unidas, onde você vai conseguir o melhor preço, a melhor negociação. Para comprar o seu primeiro carro, para fazer troca com troco, para ter a melhor avaliação. Inclusive, se você quiser só vender, as lojas estão comprando e pagando à vista. Tudo isso de domingo a domingo. 20 lojas e mil carros esperando por você. Avenida das Nações Unidas, 22.505, em frente ao Shopping SP Market. O bom negócio está aqui. Quer comprar o seu carro com qualidade e procedência? Autoshopping Nações Unidas.